Música Assista daqui a pouco ao programa do Ratinho Infelizmente não exibiremos hoje o programa Casa dos Artistas A TV Globo, através de liminar concedida pela justiça Impede o SBT de exibir o programa Esperamos que a justiça prevaleça em favor de você, telespectador Para que em breve possamos continuar levando até você Um programa de alta qualidade, como o Casa dos Artistas Este programa não é recomendado para menores de 14 anos E vem aí o apresentador de maior notoriedade na televisão em todo o mundo Vai lá, isso se ninguém me tirar do ar, né Se ninguém me tirar do ar Olha, olha a barbaridade Rapaz, ninguém pode fazer sucesso no Brasil É só Globo de Boa Verde, rapaz Rapaz, nós estamos num país de 160 milhões Que o povo não manda nada Quem manda é uma tal de poderosa que faz... Agora eu cheguei à conclusão, nós estamos ralados Agora eu cheguei à conclusão Que nós estamos ralados E põe presidente, e tira presidente E põe programa, tira programa Mas com o nosso ninguém tirou E nem vai tirar Porque aqui tem café no bolo Quero ver vocês acharem outro programa aí E falar que o nosso foi copiado Que o nosso... Aqui não tem cópia Porque pior que nós não existimos E acabou Ah, vai sombra Rádio Hora, psicólogo, tarado Trata da cabeça das pacientes E apapa o resto Ah, para aí e fala aí, tá vendo? Tem um pedacinho aí, tem um pedacinho Coloca um pedacinho, Timber Coloca um pedacinho Olha o psicólogo Não tem pedacinho também É, ele não prepara nada aí É, por isso que ele não copia Porque o nosso problema é tão ruim Que não dá pra copiar Ele que prepara nada Agora tem, vai Tchau 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 Tchau